Como identificar um candle de exaustão verdadeiro no gráfico? Nunca você vai identificar o verdadeiro no gráfico, Alex, porque todo e qualquer sinal em análise gráfica pode falhar. O que você tem é testar no ativo se aquele tipo de padrão funciona ou não. É muito importante. Isso é aquilo que eu estava falando mais para o início. As pessoas querem operar todos os ativos como se tudo funcionasse para todos. Não funciona. Ativos têm personalidades individuais. Cada um dos ativos tem personalidades individuais. Por isso que eu opero quatro ativos. Só quatro. 90% do meu tempo eu opero quatro ativos. Em compensação, eu conheço intrinsecamente esses papéis. Qualquer pequena avaliação fala que tem alguma coisa errada. Porque eu acompanho esses papéis há 16 anos. Então eu sei o tipo de coisa esperar deles. Como as pessoas querem operar 50 ativos, 60 ativos, e é impossível você conhecer 50 ou 60 ativos, então é bobagem. Aí o cara vai por um padrão. Esse padrão aqui funciona. Aí o cara quer aplicar isso, sei lá, em SMTO, em Elete e em Petrobras. São ativos completamente diferentes, setores diferentes, completamente disparos. Não é tudo que funciona em tudo. Tem que testar. Para isso que se faz backtest, para isso que é importante ter esse tipo de coisa. Não tem como você saber o que é um candle de exaustão verdadeiro no gráfico até que a exaustão aconteça. É óbvio que você fala assim, mas então não serve para nada. Se eu só vou descobrir depois, eu perdi a oportunidade. É onde vem o risco de mercado. Nós todos estamos trabalhando aqui sobre o risco de que alguma coisa que nós vemos como um padrão não venha a se repetir no futuro. Por exemplo, Petrobras. Isso aqui era esperado. Por que era esperado? Nós falamos isso 200 vezes aqui durante o tempo. Depois de fazer uma movimentação brutal como essa, é muito comum Petrobras fazer uma zona de consolidação. Extremamente comum. Por que eu sei disso para Petrobras? Porque eu acompanho o ativo há 16 anos. Então, ela não fez isso só hoje. Ela já fez isso aqui dezenas de vezes. Então, eu sei o que esperar aqui. Eventualmente, vai falhar. Por exemplo, aqui eu tomei um pau. Por que? Porque era para ele ter ficado aqui nessa região e ele teve uma tentativa de rompimento para baixo. Em compensação, já voltou o lucro. Por que? Já voltamos a ter isso aqui. E aqui e agora? O que você espera? Espera que isso aqui vai subir muito? Não, não espero. Por que? Porque o padrão original é que isso aqui faça uma consolidação por um longo tempo. E nós não temos um longo tempo. Nós temos aqui um mês e pouco. Ah, mas aqui não fez uma consolidação por muito tempo. Não, não fez. Foi fora do padrão. Fez o negócio e depois andou muito. Isso aqui foi fora do padrão e eu comentei todos os dias dessa subida. Eu me tirei proveito dela. Isso é importantíssimo. É muito importante você entender que não é porque um padrão não está se repetindo que você não vai lucrar com ele. Você vai operar o gráfico. A gente não quer operar aquilo que eu quero que o mercado faça. Eu quero operar o que o gráfico está me dizendo o que ele fez. Certo? Então, o gráfico vai me dizer o que ele fez. E eu vou operar aquilo ali. E não aquilo que eu tenho na minha cabeça que o mercado deveria fazer. Isso é muito errado. As pessoas perdem muito dinheiro por isso. Porque se eu acho que o mercado deveria fazer porque isso aqui é um candle de reversão. E é. E é. É um candle de reversão de tendência. Nós temos uma tendência e temos um candle de reversão de tendência. Portanto, esse candle ele tem esse significado. Vai funcionar? Não sei. Aí o cara vem porque fez esse candle ele simplesmente olha e sexta-feira ele bota a ordem de venda aqui. Tolice. Ele não sabe o que vai acontecer depois. Ele tem que ter algum tipo de confirmação. Se superar aqui o candle é de exaustão? É. O candle é de fim? É de reversão? É. E se superar? Eu vou vender? Não, eu não vou vender. Por que eu não vou vender? Mas o candle não é de exaustão? não deveria reverter? Não interessa. O mercado subiu. Eu vou operar junto com o mercado. O futuro pertence a Deus. Não a nós. Nós temos que seguir o gráfico. Seguir o gráfico. Por isso que é perda de tempo se ficarem olhando se Marte está subindo ou está descendo, se a Rússia está fazendo isso aqui, se os Estados Unidos subiram, se o minério subiu ou desceu. Não interessa. Nada disso interessa. O que interessa é o que esse gráfico aqui vai fazer. Esse. Se você vai operar esse MTO, é esse. Não interessa o que está acontecendo em nenhum outro gráfico do mercado. É só esse. O que ele fizer, você tem que operar. Mas isso é extremamente difícil de interiorizar, tá bem? Eu falo assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não é. Eu levei anos para poder interiorizar isso. Eu explico sobre isso nesse curso em detalhes para vocês aprenderem como faz. mas não é fácil. Não é um processo fácil. Leva tempo para você conseguir evoluir e chegar nisso. Mas quando você conseguir evoluir e chegar nesse patamar, pronto, você se libertou das amarras que são as notícias, que são essas informações extra gráficas e pronto. Agora você vai ser um operador. Até então, você é um joguete na mão das pessoas. E é isso que as pessoas são. Joguete na mão de notícias. Notícias são facílimas de serem plantadas. Esse ativo tem 263 milhões de reais de volume financeiro médio. Ele não vai ser manipulado no mercado. E eu estou falando de SMTL só porque ele está na terra. Mas esse ativo ele não vai ser manipulado no mercado. Não vai. Esqueçam. Não vai acontecer. Mas se alguém quiser manipular esse ativo, como é que eles poderiam fazer? No ativo não dá. Aqui na bolsa não dá. Mas eles podem manipular a notícia. Com 100 mil ou 200 mil reais, você bota muita notícia no ar. Muita notícia no ar. 100 mil reais o cara ganha aqui em 10 segundos. Se a notícia prestar. Fora os outros milhões que o cara tem como ganhar. Portanto, plantar notícias no mercado é a coisa mais fácil do mundo para os grandes grupos econômicos. Não precisa nem ir em um grande grupo econômico. Basta uma pessoa com grana. O cara vai lá e planta a notícia. E ele não vai plantar uma notícia bombástica. Ele vai botando aquelas notícias aos pouquinhos. Tem sempre um jornalista amigo, um camarada gente boa, um influencer maneiro, tal, tal, que pode botar aquela noticiazinha ali. Marota. E aí vai construindo a percepção de que certas coisas vão acontecer com certos ativos. Por exemplo, aqui emiglu. Qual é o cenário de emiglu? Esse é o cenário de emiglu. Tem alguma dúvida do que está acontecendo com a emiglu? Não. Para ser mais claro, olha isso aqui. Mas, se eu botar uma notícia dizendo que ela fez uma transação com uma empresa XYZ, tal, e que isso vai dar um upside de não sei quantos milhões por cento e não sei o que tal, as pessoas vão ou não vão cair nisso? Vão. Caíram aqui atrás. Vão cair de novo aqui. E aqui, deu uma baba de dinheiro operando. Deu uma baba de dinheiro operando. Vai dar uma nova baba de dinheiro aqui, porque as pessoas vão cair no mesmo equívoco. No entanto, elas não estão olhando para o gráfico. Elas estão olhando para a notícia. Ora, se você é um operador de notícias, você não é um operador técnico. Porque uma das premissas básicas, a premissa fundamental da análise gráfica é o gráfico desconta tudo. Tudo inclui as notícias. É tudo. Só não desconta a mão de Deus. Que é um crash. Isso aí não tem solução. Mas, todo o resto está descontado no gráfico. Inclusive, a notícia. O que a gente tem que fazer? Seguir o gráfico. Mas as pessoas não vão fazer. A imensa maioria das pessoas não vão fazer. Por quê? Porque o cara acha que ele tem um edge, uma vantagem sobre o mercado e que ele vai faturar aquilo que traders profissionais que fazem isso aqui para viver 24 horas por dia, todos os dias e ganham milhões de reais fazendo isso ou de dólares porque também fora do Brasil tem gente operando esse negócio. Você, pessoa física, lendo o jornal ou uma notíciazinha de internet em casa durante o teu trabalho vai ganhar dessas pessoas que são profissionais 100% dedicados. Como eu disse antes, o cara é segmentado. tem gente que vai ser só analista só de Amy Glue, o cara vai ser vamos dizer que ele seja de Amy Glue e mais Bahia que são duas coisas próximas. Ele vai analisar só isso. A vida do cara é fazer isso 24 horas por dia. E você, pessoa física que lê uma notícia no jornal vai ganhar desses caras? Não vai. Quando a notícia sai no jornal ela já é antiga. Todo mundo que interessa já sabe. Você é a última pessoa a saber. Igual o marido traído. é o último cara a saber. A vizinhança inteira já sabia. Só você não sabia. E é exatamente sobre essa premissa que a gente tem que trabalhar em análise gráfica. Sigam exclusivamente o gráfico. Ignorem todo o resto. A vida vai ser melhor. Vai ter muito mais dinheiro no bolso de vocês.